Música Deixam escrever minha frustração Peca rabenta dentro do coração Eu vi uns a ira, uns salvação Baturunhas irmão Deixam escrever minha frustração Peca rabenta dentro do coração Mente cinzento, nos dias colorido Destino, pregam rasteira, engostam chino Na pescoço, corda, acorda que a bodeixa Vai de boas, beza o mundo na minha voz Simão abraço, de neto, com seus avós Tá flanco com porta, porta, aberto pra boca É soldier, puta ganha, na cada derrota Cuidado com palavras na buboca Balas, também está bem, esta volta Esta toca, um de outros que criou já Pincel que Deus dá, um fiel flash plora Mundo te atorra, duvidas que lorra Ganha, desiste e ganha pra ir embora Deixa, deixa, yeah Deixam escrever minha frustração Peca rabenta dentro do coração Eu vi uns a ira, uns salvação Baturunhas irmão Minha frustração, nas merdas de um meu Deus Ilumina minha caminho Ainda toma conta da minha vida Mesmo que a criança toma conta sozinho Sei que a minha boca é meus vizinhos Sei que isso é complicações Diárias que queria tomar para o meu fim Sem medo enfrentar a vida E foco em frustrações Que é que azar e destino Solução Sem na bom mão Má que a policiaira Pestora no chino Minha frustração dentro do cabeça Sem as letras Na mente de um x-homem grande E muitos rapazinhos Frustrados mais que o mundo E sem abrigos Cabeça e cabelo Então já queima Mural é pouco Para ter um conversa com o sentido Seis papo é dor Seis masucra Me frustrado Sem cansado e falso Propaganda e frustrado Que está frustrando A cena de gás dentro Que elas trazem Inho deus Para segurar Inho deus Inho deus Para segurar Inho deus Inho deus Inho deus Deixam escrever Inho deus Frustração Te que arrebenta Dentro por razão Eu vi nossa ira Un salvação Petula inho deus Cansado e falso Propaganda e frustrado Que está frustrando A cena de gás dentro Que elas trazem Inho deus Inho deus Para segurar Inho deus Para segurar Cantado e falso Propaganda e frustrado Escreta frustrando Frederick Ou o sem exile To planar Inho deus Para segurar I deus Deixam escrever É minha frustração É que arrependas Dentro por razão Eu vi nossa ira Un salvação Deixam escrever Minha frustração Dentro do coração Observação Patrônias Irmô